Vamos responder a próxima pergunta. Onde entrou o Evangelho na vida de vocês? Em que fase? É onde a gente queria chegar. Ah, que legal, ótimo. Essa história começa no ano de 2012. Isso. A gente estava há nem um ano juntos e eu estava, assim, numa crise existencial absurda, onde tudo estava bem na vida e o buraco dentro do coração era gigante. A carreira andando. A carreira andando, financeiramente estava bem. Eu olhava para a minha vida e falava que já fiz um monte de coisa legal profissionalmente, já viajei a beça. Meu namorado é um querido, a gente namorava na época, era casado. Meu namorado é um querido, surfistão, gente boa, gato. A Natália vive falando isso de mim também. Tudo bem. Você fez certinho, cara. Minha esposa também fala isso. Aqueles gato obesos, né, Dodo? É, você é o garfo. O garfo. Eu estava lá, estava tudo certo, mas nada estava bem. Internamente, assim, eu estava vivendo uma crise muito forte, né? E eu sabia, eu falei para o Paulinho, eu falei, eu preciso olhar para o meu espírito assim como eu olho para o meu corpo todos os dias. Assim como eu escovo os dentes todos os dias, eu tenho que olhar para o meu espírito. Uma tensão, esse cuidado. Era esse o entendimento que eu tinha, que era bem superficial, mas, assim, tinha ali uma luz piscando para mim. Já direcionada para o cristianismo ou não? Não. Só espiritualidade, vamos falar assim. Só espiritualidade. Era em busca de Deus, sem saber para onde ir. E não tinha contato com o cristianismo? Não, eu era aquela católica não praticante. Não praticante. É, mas eu tinha buscado Deus, assim, em muitos lugares, né? E aí eu conversei com o Paulinho e ele também estava vivendo um processo parecido e tal. Acho que não estava tanto quanto eu, né? Eu estava há um ano indo no centro cadercista, né? Estava há um ano estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estava há um ano tendo essa busca lá. E aí a Grazi me falou isso. Eu falei, pô, a gente pode ir lá. Vamos chegar lá e ver o que você acha. E a Grazi foi e ela não curtiu. Ela falou, cara, não curtiu. Não rolou para mim. Não rolou para ele. E aí ele falou, pô, mas tem uma igreja ali na beira da praia que tem uma prancha de surf. Vocês eram da onde? Do Rio? A gente morava ali na Barra, bem pertinho da praia, ali perto do Bola de Neve da Barra. A gente morava lá. A gente morava do lado do Bola. E aí ele falou da igreja. E aí, cara, eu muito preconceituosa, né? Falei, pô, mas é uma igreja evangélica. Você era preconceituosa? Mesmo tendo uma prancha, mesmo sendo moderninha. Mesmo sendo moderninha, era preconceituosa. Mas aí eu falei, quer saber? Vamos, porque eu sou bem curiosa. Mais curiosidade. De curiosidade. Um culto na vida. Na vida. O que conheci de igreja é o que tinha na televisão. Exatamente. A Lênia. A Lênia. A Lênia da TV. A minha irmã. Eu não fazia ideia do que era... Podcast com o demônio. Podcast com o demônio. E de onde você veio, querido? Vim de... Pode crer. A verdade é essa. Eu não fazia ideia do que era um culto. Tinha o estereótipo para você. Tinha o estereótipo. Tudo aquilo que a gente ouve falar, na verdade. Então, falei, vou lá. Estou curiosa. Vou ver como é que é. Mas Deus é demais. Porque ele nos pegou no primeiro dia. Caraca. Falou tudo. Isso não é possível. Meu Deus do céu. Minha mãe falou com esse cara. Alguém falou com esse cara. Você conhece ele? Você falou com ele? Era tipo isso. E a gente sentou lá no fundo da igreja. E eu e o Paulinho, a gente chorava tanto. Mas vocês foram tocados juntos? Juntos? Caraca. Geralmente é um e o outro fica mais resistente. Juntos. Juntos. No mesmo dia. Mas era um nível de choro que você perde a dignidade. O ranho escorrendo. O ranho escorrendo. E eu não tinha um e o cinto. Você vai embora com o sinusite. Porque eu não fui preparada. Eu ia saber o que aconteceu. A cara inchada. Eu fui só de curiosa, pessoal. Aí vinha alguém para tirar. Tira foto comigo. Já era desde o louvor ou foi a palavra mesmo que veio? Foi a atmosfera. A atmosfera. Então foi assim. A presença de Deus. A louvor. Aquela atmosfera. Exato. Exato. A gente não tinha um entendimento. Mas o espírito não... Mas tem uma coisa que eu não sei. E vocês se olhavam. O que está acontecendo? Tinha essa parada? Sabe? Era muita presença. Muita presença. Aí durante a palavra, a palavra tocou para caramba. Aí no final, quando entrou o louvor... Administração. Administração. Fui para o chão e lá eu fiquei. Gente, eu não tinha como levantar. Eu falei, gente, o que eu faço com todo esse ranho? Sinceramente, eu não sabia o que fazer. Eu falei, não, tem um lencinho aqui. Vou ter que dar um jeito nesse negócio. Sem conhecimento de nada. Um são. Espírito Santo. Presidência de Deus. Sem conhecer as nomenclaturas alguma. É o Espírito Santo puro. Uma coisa. Nada, mano. Nada. A gente não entendia nada. Pei na cabeça dos dois. Muito poderoso. Foi muito poderoso. Cara, eu imagino os assuntos de vocês saindo, indo para casa. A gente não conseguia acreditar, sabe? A gente falou, meu Deus, o que foi que aconteceu? Os dois, assim, em choque. Completo choque. Foi muito forte, mano. Foi tão forte que a gente não sabia nem como falar com as outras pessoas. A gente falou assim, não tem como a gente compartilhar isso com alguém, porque ninguém vai acreditar na gente, entende? No nosso meio de amigos e tal. Era muito diferente tudo que todo mundo estava vivendo. Então, com quem a gente vai falar sobre isso? Aí, o que aconteceu? A gente falou, vamos de novo, né? Semana que vem a gente está lá, a gente tem que viver esse negócio de novo. Domingão. Era quarta-feira. Ah, no culto de semana. No culto de semana, quarta-feira. Que era o culto mais vazio, assim. E as pessoas sabiam que eram vocês, não? Sim. Sabiam. Sabiam. Sabiam que eram a gente. É porque foi um período que eu estava começando outra novela, graças a mente, né? A gente tinha acabado de sair de Amor e Revolução. Sim. Aí tinha alguma coisa reprisando na época. Fora que a Vivi é uma personagem forte para caramba, que a gente estava falando de Malhação, né? Sim, muito. Então, todo mundo na igreja falava, olha, Vivi! E eu lá, destruída, de tantos anos. Tira uma foto. Mas é isso, né? Vai, fica fazendo mal para os outros, Deus pega. Olha lá. A Vivi se converteu. Aí a gente foi, assim. Uau, gente. Aí, na terceira vez, o Paulinho aceitou Jesus de cara, né? Já aceitou Jesus. Eu estava louca para aceitar, mas estava, assim, numa questão, assim, interna. Mas não porque eu não queria aceitar Jesus. Eu já tinha aceitado ele. Mas era o levantar a mão que eu falava, assim, estão querendo me manipular. Entendeu? Daquela coisa que você ouve dizer, que não sei o quê, que tem manipulação, não sei o quê. Você confunde tudo, né? Então, como eu não conhecia ninguém da igreja, não conhecia as pessoas. Hoje eu sei que são pessoas incríveis, maravilhosas. O pastor fez o nosso casamento. Entendeu? Mas, na época, eu não sabia, assim, entendeu? Então, eu ficava naquela de levantar a mão. Vai, depois vai querer pegar meu contato. Vai querer ficar me controlando. E eu tinha muita pira. Então, eu só levantei a mão na terceira vez. Mas, de cara, eu já estava ali com aquilo. O coração já tinha sido entregue. O coração já tinha sido entregue. Mas eu precisava ter a coragem para levantar. E, no terceiro, o culto falei. Vai levantar a mão. Não quero nem saber esse negócio. Depois eu me jogo no chão. E, pronto, foi isso, assim. Foi muito... Cara, que sensacional. Foi o início mesmo da nossa caminhada. Foi o início. Só que aí, até a gente ter uma conversão do Senhor e o de Deus para a nossa vida mesmo, isso demorou dois anos e pouco. Dois anos e pouco. Porque a gente ia ainda... E a gente vê muito a paciência, a misericórdia mesmo do Senhor, sabe? E o cuidado do Espírito Santo durante todo o processo, assim, mano, de conversão. Porque a gente ia, ficava lá no fundo da igreja, ficava mais na nossa, tal. Choradeira, choradeira, choradeira. Aquele negócio, parecia que estava lavando, lavando. Mas ia para casa e continuava morando junto nesse período. Mas ia para casa e continuava tendo uma vida de acordo com aquilo que a gente entendia. Ainda não estava sendo uma vida pautada pela palavra. Não era isso que estava rolando. Naquele momento, a gente não tinha uma leitura bíblica. A gente não tinha. A gente ouvia a palavra, mas a gente não tinha uma leitura diária. A gente ia para o culto. A gente não tinha, assim, sabe? Mas em 2000... Aí a Grazi vai para Portugal, faz essa novela em Portugal. Eu estou aqui em São Paulo fazendo a novela Kit Kititas. A Grazi está em Portugal fazendo a novela lá. A gente fica nesse vai e vem, vai e vem. Aí a gente tem esse encontro e tal. Em 2015 a Grazi chega aqui no Brasil. A gente está aqui e aí ela chega e tem uma conversa comigo e fala E aí, cara, qual vai ser o nosso próximo passo? O que vai ser? Porque eu quero casar. E aí eu falei para ela, Ah, eu não sei se eu quero casar e tal. Ainda estavam umas coisas meio confusas. Ah, eu quero casar, não sei se eu quero casar. Na verdade, eu não acredito muito em casamento, por causa da minha história, o background da minha família e tudo mais. Eu não acredito muito em casamento. Para mim, quer saber? Você vai ser minha namorada e nós vamos ter um filho adotivo e pronto. Ela falou, não, não vai ser isso. Infelizmente, a gente vai acabar daqui a pouquinho, porque eu quero casar e quero construir família. Mas sabe quando você está dando esse discurso e a parada dela já não é mais verdade? Você está ligado? Não sei se vocês estão ligados nisso. Mas é porque tem um momento que você está insistindo em um discurso que ele já não é mais verdadeiro para você e parece que a palavra está saindo da boca, ela enfraquece, ela faz assim, ela cai. Ela cai. E logo depois que ela falou assim, então a gente vai ter que acabar daqui a pouquinho. Eu falei, por que eu estou falando isso ainda, brother? Eu nem sei se eu acredito nesse negócio. Estou falando. Aí essa novela... Era um discurso velho, não é? Deixa eu virar aqui para você, meu amor. Essa novela que a Grazi fez em Portugal foi uma novela de muito sucesso em Portugal. Tanto que concorreu ao Emmy. Então a Grazi foi para Nova York para concorrer ao Emmy Internacional e eu fui com ela. E lá nós fomos na Hilson. E, quando a gente chega na Hilson, a gente vai lá, curtir um momento lá no culto. Isso já é 2014. E aí o senhor fala para mim... E aí o senhor fala para mim, essa é a tua esposa. E eu entendi que ela era a minha esposa. E, nisso, a Grazi estava falando com o senhor. Senhor, se não é ele, quem é, então? Não, não, não foi isso. Deus falou para mim, você vai casar com ele. Eu falei, Deus, ele já falou que não quer casar. Aí ele falou, você vai casar com ele. Deus falou isso para mim. Acabou o culto. Ele olhou no meu olho e falou, quer casar comigo? Aí eu pedi a Grazi no casamento lá. Caraca. Desse jeito. Lá no culto, lá em Nova York. Eu pedi a Grazi no casamento lá. Respondi que sim, né? Deus tinha acabado de falar. E aí foi isso. Caso, ué. Caso, ué. Valeu, senhor. A gente volta para o Brasil, só nesse ponto que eu quero chegar, que a gente volta para o Brasil. E aí, quando a gente voltou, o senhor começou a me incomodar muito sobre a questão da santidade da parte sexual. Começou a me incomodar muito. E aí foi a coisa mais maluca. E aí foi muito doido. Começou com você. Começou comigo. Com o Paulinho. Começou comigo, porque a gente morava junto. Geralmente não é assim. Um homem, geralmente, não é assim. É, eu imagino que não, mas não sei. Eu sei que a gente ia ter relação e, mano, meu peito rachava, velho. Eu via um constrangimento, uma vergonha. Você já tinha uma vida de casado. Moravam junto, tudo isso. Eu já estava morando junto. Só que começou o negócio, começou a ficar muito incômodo. E eu comecei a falar, mano, eu estou ficando doido, velho. Eu estou ficando doido, porque ninguém chegou para a gente falando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ninguém estava falando isso para a gente. Foi o convencimento do Espírito. Foi, tanto que a gente não tinha conversa com o pastor. A gente ficava mais na nossa. E aí, um dia, eu cheguei num dia de incômodo total. Eu falei para a Grazi, falei, amor, isso aqui. Daí a Grazi olhou para mim e falou assim, acho que a gente está ficando muito religioso. A Grazi falou. Acho que a gente está ficando muito religioso. Vamos dar uma seguradinha aí. Nisso, a gente estava indo duas vezes por semana no culto, está ligado? A gente voltou para fazer uma semana, mas daí a gente segurava. Foi verdade, gente. Tudo isso é real, tudo isso é real. Vamos ver se volta. Vamos ver se volta. se equilibra, está ligado? Aí foi esse processo e tal. Mas não, não, não. Incômodo, incômodo, incômodo. Um dia, mano, eu estou lá. Talvez fique muito aqui. Enfim, mas eu estou lá no banheiro, assim, chorando. Ele está trazendo a emoção. Eu estou lá e eu estou assim de joelho. Falei, irmão, cara, senhor, o senhor precisa falar para ela? Claquete. O senhor precisa falar para ela? Porque senão vai enlouquecer. Ela não tinha essa sensação ainda? Não. Não, vai enlouquecer. O senhor precisa falar para ela? Talvez Deus já estivesse falando e eu não estivesse cernindo, né? E aí, o que acontece? Daí, a gente está num rolê com a minha mãe. Dias depois, a gente está num rolê com a minha mãe, levando a minha mãe para passear e tal, no Rio. Quando a gente chega na Pedra Bonita, a gente está lá em cima da Pedra Bonita, no ponto turístico do Rio. Um grupo de missionários nos aborda, quer falar com a Grazi. A mulher vem, ora pela Grazi, presença de Deus em cima da Pedra Bonita. A gente de joelho, chorando, a Grazi levanta e fala, o senhor falou comigo. Santidade. Hum! Aí eu falei, glória a Deus. Agora o quê? Glória a Deus. E aí a gente foi... Falou e falou, assim, categoricamente. E aí, glória a Deus, vamos embora. Aí foi quando a gente conversou com o pastor a primeira vez. A gente chegou para ele. E, mano, eu fico pensando hoje na nossa caminhada com o senhor, porque o bicho teve que ser, de verdade, homem de Deus e de um jeito que... Falei, mano, muito guiado pelo Espírito para dar a resposta que ele deu. Penso eu, né? Vocês vão... A gente chegou para ter esse primeiro gabinete, né? Chegou lá para ter o primeiro gabinete. A gente nem sabia o que era falar direito para o pastor. A gente chega lá e fala assim, pastor, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Ele, o que foi? Então, a gente está entendendo aqui que Deus está pedindo para a gente parar de ter relação sexual. Que é para a gente entrar em santidade. Daí ele começou a rir. Ficou muito amarradão, cara. Ele ficou amarradão. E o que foi? Que coisa tão boa e tal. Normalmente é só pepino que eu pego aqui na minha frente. Aí vocês estão ouvindo me dizer que o Espírito Santo convenceu vocês a entrar em santidade. Porque eu sei que não foi ninguém, não foi uma pessoa. Porque ele sabe, né? Ele estava vendo assim de longe. E aí, enfim, aí a gente falou, tá, mas o que é isso? Porque a gente mora junto. O que a gente vai fazer? A gente tem que parar de morar junto. O que a gente não pode mais fazer e tal? Aí ele falou, cara, o Espírito Santo convenceu, o Espírito Santo vai guiar. E deixou. Oh, meu Deus. Não era isso que eu queria ouvir. Não era isso, não. Me dá uma instrução um pouquinho mais clara. Porque, na cabeça dela, por exemplo, esperava alguém que fosse determinar tudo na sua vida. Então, agora vocês têm tantos meses para fazer isso e fazer tal coisa. Não, mas aquele estereótipo lá atrás era assim, né? Era, mas essa altura já estava quebrado. Porque, assim, isso já era 2015, né? Isso foi em 2012. Então, em 2015, a gente já estava num outro momento, sabe? E aí foi uma virada muito grande. E aí, desse ponto, a gente marca o nosso casamento, a gente casa, tem esse período morando, junto, o Senhor começou a tratar muitas coisas em nós, foi tratando, foi tratando, foi tratando, a gente casa em 2015, em outubro de 2015. Então, a gente tem como marco mesmo, sabe? Do Senhorio, não só a salvação, mas do Senhorio de Deus foi... Bom, aí começou... É, que foi um período... Esse período, sacou? O convencimento foi realmente do Espírito e progredir. A gente passava, assim, muitas horas por dia em casa adorando a Deus. Que legal. É, a gente não tinha muitos amigos, né? Que compartilhavam da mesma fé. A gente não tinha, né? A gente foi, aos poucos, se aproximando de algumas pessoas da igreja, mas eram poucas pessoas. E nisso vocês sofreram preconceito? Preconceito? Amigos? Alguém se afastou? Rolou alguma coisa? Socialmente? Eu sou de um tempo que, nos anos 90, meu pai se converteu. Era um período onde a minha família católica era normal. Você se convertia, você é afastado. É meio que deserdado. Na nossa época, o contexto era esse. A gente sabe que isso foi evoluindo e tal. Sim. É, as pessoas próximas achavam um pouco estranho, mas nos respeitavam, sabe? Sempre houve um respeito. É, mas, ao mesmo tempo, é claro que a piadinha de antes, a risadinha já não vai, tá ligado? Fazer a mesma piada, o mesmo tipo de piada e tal, o Paulinho já não vai mais participar daquele mesmo tipo de piada, tá ligado? Ah, vou falar de mina, disso aqui, disso aqui, disso aqui, lá. A roda já não... Não vou. Não vou, porque eu sou casado, tenho minha fé, tem aquilo lá lá. Aí, opa, opa, daí os caras já... Mas é muito legal, né? Que o cara vem e fala assim, ah, não, porque o fulano... Ah, não sei se eu posso falar isso aqui também. Fala-se. Qualquer coisa é segurada. Só não precisa falar o nome. Não, porque a gente estava na roda de um casamento e o cara falando assim, não, porque o fulano pegou uma folha de Bíblia para fazer um baseado e tal. Aí, eu cheguei e... Ô, Paulinho, desculpa, irmão. Ô, mano, desculpa, velho. O cara chega a fazer sinal da cruz. Ô, mano, eu não queria, eu não sabia. Mas é assim maneiro. Não, não. Desculpa, sabe? Isso é maneiro pra caramba. Tipo, é legal, velho. É legal você não fazer isso mesmo. É legal você não falar isso também. Mostra a tua seriedade também. Tá ligado? Mostra. E só que nunca foi uma coisa, uma parada que a gente tinha que falar pro cara assim, ô, irmão, é isso, tá ligado? É, ó, você me respeita. Não, o cara foi vendo, foi vendo, foi vendo. Só mostrou que ele estava respeitando a fé do Paulinho, assim. Tá ligado? Ele falou ali na espontaneidade, viu, que fez besteira. E tem um testemunho da parte dele também. Foi muito maneiro isso. Um testemunho parecido com isso, dá um meu, mas de alguém que eu conheço. Mesma história, só que a pessoa fala assim, cara, só quero fazer um desafio pra você. Falou, cara, então quando você for rasgar a folha de bíblia pra fazer, só lê a página antes e depois você faz. Que maneiro. E aí o cara foi, ele disse que chegou no 15º baseado, o cara se converteu. Você tá brincando, mano. Já ouvi esse testemunho, cara. Velho, que animal, cara. Eu falo, mano, o cara falou, eu não tava sem cedo, fui ler a folha de bíblia, o cara falou pra ele, ele falou, cara, então lê o que você, lê antes, depois você bola o baseado. O cara falou, mano, eu li. Caraca, velho. Li, fiz baseado, foi durando um dia, assim. Daqui a pouco ele chegou, cara, lá pra 15ª folha, assim, eu li, caí chorando. Mano, que forte, velho. O Espírito Santo me convenceu e converteu. Bora Deus. Bora Deus. Tem muito testemunho louco, né, cara? Tem, mano, tem sim. Tem, mano, tem sim.